João Dideus chegou ao Ministério Público de Goiás em um furgão escoltado por seguranças armados. Ele foi ouvido por uma hora e meia sobre casos de abuso sexual durante atendimentos religiosos na cidade de Abadiânia. Os promotores fizeram perguntas apenas sobre três denúncias específicas. Os casos são recentes e teriam ocorrido neste ano. João Dideus respondeu a todos os questionamentos e negou todas as acusações. Segundo o advogado de defesa, o médium não se lembrou das mulheres porque nenhuma foto foi mostrada. Ele ressaltou que eram atendidas muitas pessoas e que lhe era impossível, hoje, fazer a lembrança pelo nome, mesmo porque não lhe foi mostrada nenhuma fotografia. Mas eu quero remarcar que os promotores de justiça, doutor Luciano e doutor Paulo, agiram com absoluta correção. João Dideus voltou para a cadeia protegido por um forte esquema de segurança. A esposa dele prestou depoimento à polícia por quatro horas, também nesta quarta-feira. Ana Keila Teixeira disse que não acredita nas denúncias e que, se soubesse dos abusos, não aceitaria. Ele nunca ouviu qualquer relato de alguma mulher a respeito de alguma violência sexual. A esposa afirmou também que desconhecia a existência de armas e dinheiro em imóveis da família. Ela usou o direito dela de expressar, dizer que nunca viu nada, que não tinha conhecimento de nada e que jamais sabia desse dinheiro, não sabia declinar o valor, nem da origem e nem por que estaria esse dinheiro dentro da casa. O Ministério Público deve encaminhar à Justiça a primeira denúncia contra João Dideus até sexta-feira. E olha, o repórter Paulo Henrique Santos conversou com a delegada Paula Meotti, que colheu o depoimento da mulher de João Dideus. Vamos ouvir a entrevista. Ela foi ouvida na condição de testemunha, de suspeita. Qual foi a condição da Ana Keila aqui hoje na delegacia? Na verdade, ela foi ouvida em termos de declarações, sem prestar compromisso, porque ainda, em virtude do desenrolar do caminhar das investigações, não é possível precisar a condição dela. Não se descarta a possibilidade ainda dela vir a ser indiciada em algum dos inquéritos que estão em tramitação. Agora, doutora, na casa, a gente já mostrou na semana passada, aqui nos mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou muito dinheiro, cinco armas, inclusive essas armas que justificaram mais um mandado de prisão ao João Dideus, pedras preciosas, inclusive um fundo falso ali no guarda-roupa. Ela disse que não sabia desses objetos dentro da casa dela. Ela negou, perimptoriamente, que tivesse algum tipo de conhecimento a respeito dessas pedras guardadas no interior do guarda-roupa da casa, de armas de fogo, do dinheiro também, se disse surpresa e que teria ficado sabendo dos fatos por meio da imprensa. Ela negou totalmente que tivesse realmente o acesso e o conhecimento disso, apesar de muitos dos objetos encontrados estarem à plena disposição de um simples mexer em uma das gavetas, em um dos armários que se encontravam no interior do quarto do casal. Essa declaração, que ela não teria conhecimento das armas, de todo esse dinheiro, só em um dos cofres, foram mais de um milhão de reais, isso pode complicar a situação dela no futuro? Na verdade, o termo de declarações dela será analisado em conjunto com todas as outras provas já coligidas por inquérito policial. Ainda está em andamento, em análise de diversos outros documentos, então tudo que ela trouxe de informação vai trazer elementos para a nossa investigação.